Fique esperto, mano. Olha só, mano. Cheio de telha de aranha. Cheio de telha de aranha, mano. Doze do dez. O que foi isso? Pegou de você. Tem um minato do lado, né, pra fazer isso aí. E o que é isso, mano? Uma soja mais negócio aberta aqui, mano. Aham. Vai cair aqui. Sinistro, né, mano? Tem um hico andando por cima, mano. E olha, K2, olha, K2, olha, K2. Olha. Nossa, eu passei pela telha de aranha aqui que eu nem vi, mano. Dá pra enxergar alguém andando ali? Tem alguém aí? Salve, galera. Sejam bem-vindos pra mais uma investigação. Eu sou o Felipe Lima, investigador paranormal. Comigo aqui está Christopher. Salve, galera. Beleza? Galera, antes de mais nada, antes de começar aqui esse vídeo, pedir pra vocês, vão lá no primeiro link da descrição, se inscrevam no canal do Christopher, pra dar aquela fortalecida pra ele estar vindo comigo nessas lendas aqui. Também vai estar subindo agora um botão vermelho escrito inscreva-se. Se inscreva no canal aí, pra você que não é inscrito, te convido a se inscrever, pra você não perder nenhum conteúdo. Então eu vou estar soltando também meu WhatsApp agora na tela. Salve meu contato, me manda oi, que eu vou estar salvando o contato de vocês e mandando vídeo pra vocês todos os dias. Seis e dez da manhã é o horário que eu solto o vídeo. Galera, e deixe muito like, comenta lá, beleza? Eu vim aqui, galera, na lenda do menino Bruno. Já vim, acho que umas duas vezes após, uma vez que eu vim aqui, avistei ele. Infelizmente eu não consegui mais contato com ele. E graças, né? Porque eu acho que ele não está mais no local, sigo a luz. Estou no... Aproveitar a oportunidade que eu vim fazer uma investigação. Vou até estar fazendo, talvez eu solto... Estou esperando ficar mais tarde. Solto esse antes ou depois, não sei. Mas assim, eu vim aqui, vou aproveitar o embalo, gravar de noite aqui. Eu vim de dia aqui, aconteceu uns negócios sinistros aqui comigo. O Christopher não estava comigo, eu não... É, essa lenda é nova pra... É, pra você, você nunca veio, né? Não, 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 não. É, então... Galera, lenda nova pra ele. Mas aqui, pra quem já é antigo do canal conhece esse local, conhece aqui, essa intro, que já sabe que estou aqui na lenda do grono. É, uns vagões... Parece que tem alguém andando em volta do negócio. É, ele está bem assustado hoje aqui, galera. Aqui é a primeira vez que ele vem aqui. Galera, aqui é uns vagões assombrados, galera. Está tudo abandonado. Então vem bastante criança brincar de dia. Infelizmente, depois de uma tragédia que aconteceu, eles continuam vindo aqui. Eu vim de dia aqui, tinha três meninos. Infelizmente, eu acabei não filmando eles. Eu acabei não filmando eles, mas... Após que eu comecei o vídeo, vai estar no primeiro link da descrição. Não perca de assistir esse vídeo pra vocês verem. Comecei a escutar uns barulhos, uns estralos muito fortes nos vagões. Eu acho que alguém estava tentando me assustar. Eu acredito que era a pessoa que até chegou a me atingir uma pedrada, galera. Eu acabei filmando uma das pedras, caiu quase no meu rosto. E... Eu voltei a retornar à noite pra ver se era mesmo. Porque se fosse manifestação de noite, o negócio vai ficar pior. Porque de dia estava perrengue. Galera, talvez eu possa estar ligando... Estou escutando muito barulho. Eu posso estar ligando o Sprint Box... Para me ver se eu consigo uma comunicação com algo. Mas é... Eu acredito que deve ter mais alguns espíritos aí. Porque a criançada vem brincar aí. É uns vagão abandonado. Tem relatos de mortes aqui. Então eu vou estar gravando pra vocês ali tudo. A noite aqui é macabra, né? Dá medo. É medo. Eu vou estar fazendo investigação ali. Mas qualquer coisinha de risco aí. Que de dia passei muito risco aí, galera. Então qualquer coisa a gente vai embora. Nem que o vídeo fique curtinho. Porque a outra vez que eu vim aqui também tentaram assaltar a minha moto. Não sei. O espírito até do Sprint Box falou que tinha alguém na minha moto. E de fato tinha. Eu vi. E não tem muito o que enrolar, galera. É, a gente tá aqui. Estamos... Eu tô... Tô com receio. Nossa, mano. Achei que tinha alguém aqui nessa porta. Galera, eu fiquei até no vídeo de dia de filmar o local. Que é onde a gente tá aqui. Eu vou filmar hoje à noite pra vocês. E é isso aí. Sem mais enrolação. O negócio é partir pra investigação, né? Bora. Então fique com mais uma investigação. Galera. Começando mais uma investigação. Lenda nova pro Christopher, né, mano? Isso aí. Nossa, cara. Parece um olho lá. É, dó. Nossa. Será que é um bicho? Parece um olho vermelho. Você tá vendo? Isso. Aquilo que tem lá, mano. Caraca, mano. Que que é isso, mano? Isso é um olho. A gente pede licença no local. Eu acho que à noite não vem ninguém zoar aí que nem de dia. Eu acho que era criança. Só pode, mano. Me deram um mil do susto. A casinha que eu ia mostrar pra vocês, galera. É aquela ali. Eu não sei se a câmera vai pegar. Porque minha lanterna tá começando a ficar muito fraca. Olha isso aí, ó. Eu, que nem eu falei de dia, mano. Eu gosto de retornar nessas lendas. Porque tem vários inscritos novos. E eles não conhecem. Eles começam a seguir só os vídeos novos. Então... Vídeos recentes, né? Isso. Você que é novo no canal e corra nos vídeos antigos aí. Que vocês vão ver as histórias aqui. É muito tenebrosa. Perturbadora. É, dão... Fizendo alguma coisa. O vagão também escutou no Austrália. Olha, cara, esse vagão. Nunca tinha visto assim. É, eles estão tão ali que estão tombados. Olha, galera. Nunca tinha visto o vagão azul assim dessa... Tipo, só dessa cor aqui. Olha a arma usando. Capaz. Com o vermelho, marromzinho. Licença. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual vagão que o menino Bruno caiu, mano. Parece-me, né? Cara, que massa. Que dredo. Sinistro, né? É, dá medo também. Mas é muito massa. Não é que a gente entrava no vagão. Ó. Nossa. Um vagão tombado. Um vagão tombado, ó. Ó, correu alguém lá em cima, mano. Alguém correu. Esperem. Olhe pra cima pra ver se não tem ninguém. Tô olhando. Não tem ninguém. Alguém correu. A câmera pegou. Alguém correu em cima do vagão, galera. Cuidado, mano. Cara, tem água derramada no chão aqui? Tem? Tem água o quê? Aqui? Ué. Não tem ninguém aqui, cara. Nossa. Ai, ai. Me enrosquei ali, mano. Vai aqui? Cara, isso não é água, mano. Isso aqui é óleo, cara. Mas dá onde é óleo? Eu não vou pôr a mão. Vai que é uma urina. Eu, hein. Estranho, né? Estranho, mano. Você ouviu, né? Estranho, me escutam. Nossa, parece que eu passei alguma coisa, cara. Viu? E foi um desses vagão aqui que ele caiu, mano. Ó, solo. Ah, coisa de... Eu não sei se é vespa ou é de abelha, mano. Não, eu escutei barulho. Aqui? Escutei barulho lá em cima. Onde tinha visto o negócio de abelha? Pede licença. Licença? É, Christopher, tem uns... Tem, parece que três vagão que me formaram. Para dentro desse mato. Aham, o mato cobriu. Só que para lá tem um banhado, mano. Eu filmei de dia ali atrás do vagão. Aqui... Aqui enche, mano, quando chove. É, dá para ver que está bem úmero. Licença. Botei a de aranha aí, ó. Sorte que eu vi. Assim, ó, a aranha está ali. Tem uma aranha ali. Mano, o mais interessante é isso aqui, ó. Como é que foram fazer isso aí, ó? Não, não tem nada do lado, né, para fazer isso aí. E o que que é isso, mano? Nossa, olha mais o negócio de abelha aqui, cara. Aham. Nossa, aí eu vou ficar perto. Pode cair aqui. Sinistro, né, mano? Tem alguém andando por cima, mano. E olha o K2, olha o K2, olha o K2, olha o K2. Olha. Nossa, eu passei pela T de aranha aqui que eu nem vi, mano. Cara, tem alguém andando em cima. Dá para enxergar alguém andando aí? Não, não dá para enxergar ninguém, mas tem alguém. Tem alguém aí? Nossa, aterro, eu passei aqui, ó, a aranhona ali, ó. Mirror da aranhona, mano. Está cheio de T de aranha aqui nesse local, cara. Nossa, está preso em mim. Ó, X9. O XX. Ué. Caraca, mano. Olha só, mas o negócio está bem melhor, cara. Vamos por aqui, mano. Estralo, começou, mano. Começou os estralos, mano. Ó, ó, ó. Olha, cara. Foi isso que eu vi aquele de... Ai, meu. Quem que está aí? Ô, mano, não é gente, mano. Não pode ser gente, cara. Essas horas... Quem que está aí? Não tem ninguém, cara. Deixa eu subir. Nossa, tem meu lanterno aqui, mano. Tem nada aí, mano? Quer me dar GoPro aqui que eu vou filmar? Não, eu subo aí, mano. Quer me dar lanterno? Não, o que está de boa, mano. Nossa, olha, mano, a altura disso. Não é que uma criança não caia e não se machuque, mano, ó. Ó. Quem que está aí? Tem nada aqui, não, Christopher? Ó. Lá dentro, lá dentro. Tem alguém? Tem alguém aí, mano? Tem ninguém. Ó. Ó, é aqui dentro, mano. E você tem ninguém para me entrar por fora, né? Vamos passar por cá, ó. Ó. Tem alguma coisa lá dentro, mano. Estou jogando... Estou jogando o Pedro ou não tem alguém andando raro em uma pausa? Está bem? Vamos lá. Vamos. Só se cuide, mano. Nossa, que medo de cair aqui agora, mano. Essa escada aqui está muito ruim. Está melhor? Tá melhor? Derrubei minha lanterna, mano. Não quebrou? Não. Já riscou bem ela aqui. Oi, mano. Tem presente que vai ouvir alguma coisa ali, ó. Estranho, né? Caraca, mano. Cara, meu Deus do céu. Olha lá, tem a letra do meu nome ali, cara. Tem alguém aí, mano? Tem. Eu não posso saber que eu tenho alguém aí, saber que está aí. Fica super... Ó, ó. Ó. Você viu? Tem alguém aí, mano? De novo, mano. Isso. Eu não vou ficar aqui, mano. Galera. Cerro, cara. Cerro. O que está escrito aqui? Cerro. Cerro. Ceara. Ah? É de... De alimento, está ligado? Aham, é o Ceara. É. 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 É isso que eu estou querendo ouvir. Ó, está dando as estralas. Eu, o que é isso, mano? Não tem ninguém nesses negócios. Nossa, cara. Parece uma luz lá no final. Nossa, ó. Está mirando aqui. Ó. Trem. Está mirando aquela outra que eu ouvia do outro lado, lá. Cada lá funciona. Cara, é muito estranho aqui, mano. Nossa, cara. Meu Deus, mano. Aquele barulho, né? Sem ter ninguém, cara. Fazia barulho onde não estava. Pô, eu estava caminhando, mano. Dei fé mesmo. Cara, é estranho. Ó. É estranho. Ouvir lá dentro? Ouvir. Mas como que eles veem sem lanterna? Como que eles conseguem subir, pular e andar em cima de vocês? Tem sem lanterna? Não tem como. Mano, eu estou ficando... Vocês saem bem, cara. Estou ficando assustado, mano. Escutem voz. Eu estou tentando ver nesses cantinhos aqui, tá ligado? Eu escutei voz. Caí aqui, mano. Cuidado, hein, mano. Pô, nesses cantinhos aqui, ó. Andando, andando. Estava aí? Você viu alguma coisa? Não dá pra ver nada, cara. Eu estou falando, cara, que tem gente andando aí por cima, mano. Mas como você está andando, cara? Eu não enxergo nada. Pô, já sei. E se um subir lá em cima e o outro ficar aqui embaixo? Não, não é boa ideia, mano. Foi assim que o menininho caiu, mano. O negócio é nós cair e sair fora daqui, mano. Sem mancada. O negócio é nós cair fora daqui. Sabia? Porque está perigoso esse troço, mano. Está muito perigoso. Ó, ó, ó. Mano, vamos sair daqui. Na moral, meu. Você viu o tamanho daquilo ali? Nossa senhora, parece um rio no sol. Sai, azar, mano. Nossa, mano, eu queria mostrar aqui, ó. Vamos mostrar ali rapidão e vamos embora. Ai, minha costa está caindo. Vamos mostrar ali. Rapidão, né? Até eu quero conhecer aqui. Eu não vim aqui. Parece ser um vagão que carrega as pessoas, né? É isso aqui, parece que é. Fica esperto, mano. Não, beleza. Olha só, mano. Nossa, que cheio de teio de aranha. Cheio de teio de aranha, mano. Doze do dez. O que foi isso, cara? Mano, pegou em você, mano? Pegou nas minhas costas. Pegou? Pegou nas minhas costas. Sério? Vamos sair daqui, mano. Pegou mesmo? Pegou. Pegou nas minhas costas. Mano, meu céu. Nossa, bem nas minhas costas, cara. Nossa, mano. Pegou mesmo. Nossa, cara. Que dor. Você é louco, mano? Vamos embora, cara. Vamos embora, vamos embora. Não dá pra cair, não, cara. Você é louco? Ai, minhas costas. Nossa. Vamos embora. Minha, não tá valendo a data, cara. Pô, vamos mais ali. Eu vou ter que finalizar esse vídeo. Eu não vou ficar gravando. Família, me perdoe. Você tá bem, mano? Tô, tô de boa, cara. Só tá dando mesmo. Pegar essa lanterna aqui. Pô, você tá bem mesmo? Só tá dando um pouquinho. Nossa, pegou? Nossa, mano. Você viu? O bagulho veio pra cima de nós, mano. Nossa, do nada. Eu só olhei pra trás e o negócio caiu. Família, eu vou vir mais aqui pra gente finalizar esse vídeo aqui. Eu não vou ficar aí. Tá ficando muito estranho aqui, cara. Eu só senti um negócio nas minhas costas. Eu pensei que você que tinha batido. É. Aí do nada caiu um negócio assim. Porque tá estranho, mano. Tá estranho. Tá muito estranho aí, cara. Tá muito estranho. Nossa, cara, que dor. Eu vou... Galera, eu vou... Vou finalizar o vídeo por aqui, porque... Ó. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Galera, vamos finalizar. Vamos finalizar aqui só. Galera, desculpe aí. A gente não... Não vou ficar se arrepentando aqui. É, tá muito estranho esse lugar aqui, mano. Tá untido lá. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado você que ficou até o final aí. Isso aí. Até de dia, cara. Tava fazendo isso de novo. Se viu o bagulho jogando pra cima de nós, mano? Não, se viu a pedra? Se viu o tamanho da pedra? O tamanho da pedra que voou nos nossos pés ali. Nossa, eu acho que dá as duas mãos. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Vamos pra casa. Aguardo os próximos vídeos. Aguardo os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.